E justamente a lição 2 Que a gente traz aqui para o Insidercast É tudo bem não estar bem Seja os nossos próprios filhos Ou os membros da nossa equipe Às vezes a gente não tem um dia legal Os nossos filhos também não tem Dias legais Por que é importante, Bru, na sua opinião Aceitar essas situações De um dia bom Um dia não tão bom Queria que você falasse um pouquinho sobre isso Tá bom Bom, acho que o primeiro ponto É porque não somos máquinas Somos pessoas, somos seres humanos Existe um fator humano por trás de tudo Eu no meu trabalho particularmente Eu uso muitos dados, muitas ferramentas Inovadoras, tecnológicas para fazer a apresentação Para os clientes, mas os meus clientes não estão Comprando só esses dados e essas ferramentas Por isso que está lá na prateleira Ele pagaria mais barato do que ele paga Para ter de fato um olhar humano Para ter uma análise mais qualitativa Então acho que parte daí Tipo, não são máquinas E ainda bem que não são máquinas E a gente consegue Trabalhar muito melhor por conta disso E se não tiver o meu olhar Perde grande parte aí do valor Então, o olhar humano Apesar dele ser impalpável Ele é muito valioso Então acho que o tudo bem não estar bem Parte muito daí, né Tipo, a gente não está falando com máquinas A gente não está falando com produtos Que estão ali na prateleira A gente está falando com pessoas E ninguém está bem todos os dias, né gente Ninguém está bem todos os dias Eu não estou, vocês não estão Tem dias que a gente vai ter altos e baixos E é assim mesmo E dentro da minha equipe Eu sempre falo Foi um exemplo que eu dei na pergunta anterior Tipo, às vezes vem um projeto brilhante Você fala, gente, essa pessoa é muito boa E aí no dia seguinte vem um projeto Ok E você fala Nossa, mas que estranho, né Por que esse projeto não veio tão brilhante quanto o outro? Porque talvez ela não estivesse bem naquele dia Porque talvez tivesse acontecido alguma coisa na casa dela Ou porque ali o relacionamento do time não está bem Enfim, então tem uma série de fatores Que eu acho que podem influenciar Com as crianças é a mesma coisa, né Então eu sempre dou um exemplo Que os meus filhos comem bem Na maioria dos dias Então comem ali as frutinhas, as verdurinhas Tudo na maioria dos dias Mas tem dia que eles não estão afim Então tem dia que eu coloco um prato de brócolis na mesa Eles falam, não quero brócolis Odeio brócolis Por que você colocou esse brócolis na mesa? Tipo, né Odeio Ontem estava comendo brócolis E hoje odeia brócolis com todas as forças Se eu acreditar que ele realmente odeia brócolis Só porque ele não está num dia bom Eu nunca mais vou colocar um brócolis na mesa E eu posso atrapalhar a alimentação dele pra vida Porque eu nunca mais vou oferecer aquilo pra ele Simplesmente porque não era um dia que ele estava bem Então não é que ele odeia É simplesmente porque aquele dia ele não estava afim de comer brócolis Então acho que é muito isso Tudo fica mais leve quando a gente entende esse tipo de coisa Sabe, que é variável Cada pessoa é uma Cada momento é um Cada dia é um E nem sempre o comportamento vai estar ali certinho E no maior bom humor todos os dias Porque somos humanos e não máquinas